Para os adeptos do pedal por terras da Beira Baixa, há uma data que fica marcada no calendário. A 3 de agosto, a volta a Portugal, regressa à cidade de Cachal Branco, depois de um ano de ausência. O diretor da prova tinha deixado a promessa que agora se cumbre, com a etapa entre Santarém e Cachal Branco. Cachal Branco é, desde há muito, um dos principais municípios da volta a Portugal. Uma situação excepcional que eu tive a oportunidade de apresentar ao Sr. Presidente Luís Correia o ano passado e que ele compreendeu com alguma tristeza, é verdade, mas acabou por ser também solidário, com uma estratégia também solidária que era levar uma etapa da volta, num momento oportuno, aos principais municípios que tinham sido dramaticamente atingidos com os incêndios. Portanto, essa página está ultrapassada e, em condições normais, o Cachal Branco vai voltar a constituir-se como um dos principais municípios da volta a Portugal. A etapa que termina em Cachal Branco é o culminar de 194 km, entrando no distrito por Vila Velha de Rodão. Em Cachal Branco não haverá circuito pela cidade, mas está prometido o espetáculo. A etapa sai de Santarém, nós só conseguimos fazer circuito quando o município de partida já está relativamente perto de Santarém para permitir uma margem, poder mais uma volta à cidade. De qualquer modo, os quilómetros finais já decorrem em pleno na cidade de Castelo Branco e a carismática Avenida Nuno Alves vai poder, mais uma vez, receber um final da etapa da volta. A volta desperta paixões há várias décadas e em Cachal Branco ganhou um adepto de peso. Todos os anos, sigo que tinha a meta à porta da minha casa e, portanto, eu fiquei um fã desde muito novo, talvez desde os meus nove anos, dez anos. E todos os anos faço esta digressão ou esta incursão na volta a Portugal, que me leva a Cachal Branco muitas vezes, o que é sempre um gosto, de voltar à minha cidade. E, por outro lado, depois interessei-me muito pela modalidade, sobretudo eu gosto muito de livros e de fotografias e de objetos relacionados com o ciclismo. A volta para mim de Castelo Branco nos anos 50, a Castelo Branco era uma aldeia comparada com o que é hoje. Hoje, Castelo Branco é uma cidade. É uma cidade com tudo. Eu lembro-me dos anos 50, a casa dos meus pais, que estava ao pé do liceu, quando nós fomos viver para aquela casa, e quando íamos lá abaixo, ao pé do estabelecimento comercial que o meu pai tinha, dizíamos que íamos a Castelo Branco. Agora fomos a Castelo Branco, que era porque considerávamos que a casa estava um bocadinho afastada do centro. Hoje, aquela zona, como sabem, é o caroço central da cidade, a Avenida do Novas, enfim, tudo aquilo, o Passeio Verde. Mais do que uma prova desportiva à volta, é uma oportunidade para dar a conhecer a região. A chegada é sempre um ponto muito importante, porque traz à cidade imensa gente, mostra a cidade, depois mostra a cidade hoje, como nunca mostrou, porque aquilo que hoje se tem com os helicópteros e os drones, enfim, toda esta parafernália tecnológica que permite ver o país como nós o tínhamos visto, e a volta a Portugal é nessa batéria exemplar, como grande referência da promoção do território e do nosso país. Castelo Branco sai sempre muito bem na fotografia. Depois de Castelo Branco, a volta continua mais um dia pelo distrito, com a etapa da torre, que visita o Fundão Iacovilhã. O dono da camisola amarela será conhecido a 11 de agosto. Arturo Jorge e José Furtado reconquistem Lisboa na apresentação da Volta a Portugal. Legenda Adriana Zanotto